A análise de hoje será do regset gamer 3H V2 da SteelSeries, que tem uma proposta um pouco diferente do que estamos acostumados para fones de ouvido dessa categoria. Pois bem, pense num regset pequeno. Este é o 3H V2, que antes mesmo de sair da embalagem, já nos dá a ideia que estamos lidando com um fone de ouvido realmente muito pequeno. A proposta desse produto é ser portátil, leve e dobrável, para que você possa jogar em dispositivos móveis como tablets, smartphones, notebooks ou até mesmo no PC se você quiser. Predominantemente preto com cabo em laranja, o pequeno notável da SteelSeries tem sua construção totalmente em plástico, incluindo as alças e os ajustes de tamanho. Apesar do design chamativo, a construção 100% em plástico não inspira muita confiança com relação à robustez do produto. Com partes móveis giratórias, o fato é que isto acaba tornando o fone ainda mais frágil, que nos obriga a ter bastante cuidado na hora de manuseá-lo. Ao tentar ajustar o tamanho das hastes, nós temos a sensação de estarmos prestes a quebrá-lo. Isso porque o ajuste é um pouco duro e requer um pouco de força. Falando um pouco de ergonomia, o 3HV2 é um fone de ouvido do tipo supra-auricular, isto é, não cobre totalmente as orelhas como nos fones do tipo circumaural. Dependendo da pessoa, poderá haver um pouco de pressão sobre a orelha e um certo desconforto após longo tempo de uso. E este desconforto é ainda mais grave se você utiliza óculos. As earcups com espuma de memória revestidas em couro sintético também podem causar um pouco de suor. Embora a pressão nas orelhas ajude a isolar um pouco o som ambiente, isto acaba mais atrapalhando do que ajudando em fones do tipo supra-auriculares. O cabo do tipo P2 com 1,20m de comprimento é emborrachado e conta com um adaptador de três pólos. Sobre a qualidade do som, o 3HV2 ficou acima do esperado. Os médios e graves até que não deixam tanto a desejar, mas os agudos não parecem ser tão nítidos quanto deveriam. Ainda assim, o fone tem bastante potência no volume e oferece uma boa qualidade para jogos. E isto mostra que o pequeno 3HV2 não deve ser subestimado pelo seu tamanho. No cabo temos o controle de volume e um switch para deixar o microfone ativo ou mudo. Além disso, temos um microfone retrátil que pode ser ajustado em qualquer posição. A captação dele, embora não apresente diados, distorce um pouco a qualidade do áudio captado. Porém, nada muito diferente do que já estamos acostumados em chat para jogos. O 3HV2 é um headset extremamente leve, com foco na mobilidade. Transportá-lo no dia a dia é uma característica muito boa para um headset gamer. Usá-lo para jogar ou para ouvir músicas em qualquer lugar e a qualquer hora é uma agradável experiência. A potência e os graves estão acima da média e a presença de um adaptador P3 de 3.5mm deixa o produto ainda mais versátil. Quanto aos pontos negativos, o fato de ser um headset supra-auricular pode atrapalhar jornadas mais longas de uso. Além disso, o headset carece de cuidados na hora de manuseá-lo por ser muito frágil em sua construção. As hastes mereciam um acabamento em metal para ao menos melhorar um pouco a durabilidade. O cabo de apenas 1,20m acaba se tornando outro problema se você quiser utilizá-lo no PC, caso seu gabinete não esteja bem pertinho ao seu lado. Se você procura um headset portátil leve e de fácil transporte, o 3HV2 é uma excelente opção com graves e potências satisfatórios para jogos e músicas. Mas se você for um ogro das cavernas, é melhor passar bem longe desse headset, pois ele não vai durar muito tempo sem se quebrar na sua mão. Pois bem, ficamos por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!